E eu acho que os filmes de suspense, graças a Deus, é um filme pra toda a família, né? Graças a Deus pra ver os filmes reunidos, que eu tô na nossa LCD, que eu acompanho graças a Deus o meu salário aqui. E nós ver os filmes de suspense reunidos pra que nós possamos, graças a Deus, aproveitar e acertar o palpite de quem seja o assassino. Pra que nós faça grande bolão dentro de casa, pra que acertar os filmes que nós vemos com toda a família. E os filmes dos assassinos, que muitas vezes matam muitas pessoas. E o conselho que eu teria que dar era pra que as pessoas respeitassem as horas do professor, do professor diretor, pra que não se expulsem as coisas dos assassinos. E pra que elas corressem menos devagar também, pra que os assassinos alcançassem, pra que graças a Deus elas pudessem chegar e se salvar antes do tempo. E graças a Deus salvar a própria vida, pra que os protagonistas possam com certeza ver esse momento e ver os três pontos do filme. Que com certeza é o mais importante, sempre respeitando o Kruger aí, que é o grande adversário, que sempre tá querendo matar o serial killer. E respeitando o serial killer, com certeza o filme de suspense vai acabar com o final feliz. E os detetives vão conseguir, graças a Deus, resultados positivos, pra acabar o filme bem e ter um grande, com certeza, muito bom. Pra que as pessoas dos Estados Unidos todos fiquem todos protegidos aí da violência dos serial killers, né?